Eu sou impostor, rapaz! Agora vale a pena! Vamos jogar, vamos jogar, vamos fazer! Cuidado! Retou, mora e já saiu o jogo, isso não é bom, é bom ou é ruim, é ruim pra mim e é ruim pra eles. Aí, deu certo. Vamos lá agora, tem que ir no medbay. Acharam um defunto. O cara já passa a faca em geral. Cabedinja, cabedinja. Cafeteria. Eu cortei o corpo e me mataram, caramba! Eu juro que eu achei que ia morrer. O corpo na cabeça dele. O vermelho tava parado no botão. Alguém perto? Mas eu não tô acusando ele, é verdade. Não tá acusando, calma. Suspeito. Suspeito. Eu não tô acusando. É verdade, não tô acusando, skip. Skip. Vou de skip. São acusações levianas, né? Não tem como saber, seu vermelho. Não tem como saber. Entendeu? Não tem. Agora, eu tenho que vir aqui, fazer aqui o meu download fake. Ah, uma eliminação. Vai, corre. Opa! Trancaram minhas portas. Por que, senhor? Quem é que tá aqui? A rosa tá suspeita. Isso aí não. A rosa tá muito suspeitinha. Meu gosto. Oxigênio! Fujam! Corram! Oxigênio! Vai! Oxigênio! Passei a faca! Passei a faca! Passei a faca! Só matei um, na verdade. Mas tudo bem. Passei a faca! 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 Se ele queria ser meu amigo? Vai! Onde é que tu tem que ir? Vamos ser amigos! Vamos ser bons amigos! Ah, já arrumei a eliminação! Vai! Onde é que tem que ir? Ih, rapaz! O reator! Estava com o branco! Verde escuro, fermeteoro! Verde escuro, fermeteoro! Eu sei que eu sou inocente! O branco! Eu deduzo que seja também! Acho que é o ciano! Achamento aqui não! Skip! Skip! Achamento aqui não cola não! Achamento não! O ciano voltou no verde escuro! Sabendo que o verde escuro é inocente! Então, esse é um detalhe! Ou seja, é o ciano! O que é isso aí? O que é isso aí? Não! Isso aí! Agora vai! Olha só quem é, eu sou o bandidão, tô aqui na navegação fazer, vou download fake. Nossa cara, olha isso, o branco tá me seguindo velho, o branco tem que morrer. É o Azazeno, o preto é o Azazeno, gente me siga por favor, eu tenho scan. Apertou pra isso meu amigo, pra isso. Não cara. Vou votar só de ruim. Cadê? É tu mesmo. Só de ruim que eu sou, vou votar em você. Você. Eu sou inocente, me sigam por favor. Verdade. Laranja, a gente não vai andar juntos. Beleza, esqueci, não deu. Toro não votou nele? Não. Deu skip. Já íamos... Já íamos... Expulsar um inocente que é pra justamente, entendeu? Colapso no reator. Corre! 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 Aí, viu aí? É assim que se faz. É assim que se faz. Opa, tem que ter... Opa! 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 E o pior que tinha um cara lá, cara Tinha um cara lá, ele viu Ele viu Só que eu acho que eu fui mais rápido Eu acho que eu fui mais rápido Eu acho que eu fui mais rápido Eu 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 sou inocente Branco me acusando Eu nem tenho descanso Que isso É o Branco Ele tá me acusando Se não foi o Branco O problema é que vira o cara Eu tenho certeza que ele ouve Quem? Que ele ouve Quem, quem ouve, cara Obrigado, Vermelho Vou confiar Por confiar em mim Ah, cara Eu perdi o meu dom Meu dom de matar Por que, senhor? Por que? Mataram em mim Perdi o meu dom de matar De assassinar pessoas Tudo bem Não tem problema Bora Saiu mais gente Quem foi que saiu? O pau O azul saiu Uhul Mais um saiu Man saiu Rosa Por que deu skip? Viu? Não é eu É bug Acho que é o rosa Ihhh Ah vai Ihhh Eu quero ver a discórdia Verdade, era o laranja Verdade, era eu Eu sou um péssimo assassino Eu sou um péssimo assassino Eu sou uma vergonha Para mim mesmo Eu vou seguir o branco Eu vou Se eu morrer é ele Porque eu saí nao sete Eu saí nao sete Volta só a rosa Todo mundo votando a rosa Quer ver? Hahahaha Oh comédia É correndo Que emagrece Opa Tem pessoas presas O que aconteceu aqui? Tá todo mundo desesperado É você É você É você Sou eu Não Não É ele Opa Opa Assassinato de moça Hahahaha Tá todo mundo doido Aaaaaah Corram Corram Tem pra acabar Tem pra acabar Vai 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 Opa Acharam o defunto Tá todo mundo desesperado Tá todo mundo desesperado Não cara O roxo Não Não Tu não fez isso Cara Não Tu não fez isso Tu não matou na frente Todo mundo não né Matou na minha frente Meu Deus Meu Deus Cara Não sou eu O roxo Era o único E não tava perto Só pode ser ele Uta merda Cara Eu fazendo Todo o esquema Maquiavélico Porra de trás Nas câmeras E o cara vai Tu mata Na frente O cara Tu tá Tu tá De brincadeira Cara Tu tá De brincadeira With me Tu tá De brincadeira With me Aí ó O cara Tá de brincadeira Ah Velho Mais uma derrota Pra conta Tô ficando Fraco Pois é isso Gente Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De amagás Essa partida Foi muito divertida Eu Agradeço muito Se deixarem um gostei Que ajudou muito Na divulgação Se inscrevam no canal Assim que vocês não perdem Nenhum conteúdo Que eu posto E compartilhe com seus amigos E também me segue Nas lives Às vezes Eu faço duas ou três vezes Por semana Live De amagás Na semana E eu conto Com sua presença Vou ainda nessa Valeu Falou Até mais E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho